Olá estudantes do sétimo ano! Neste vídeo vamos falar sobre a adição algébrica dos números racionais, ok? Vocês se lembram como é que a gente faz a adição e subtração das frações? Vocês conseguem entender por que é tão importante sabermos sobre essas operações? Veja, nessa situação nós temos duas receitas diferentes. Então, Dona Ana, ela resolveu fazer duas receitas abaixo, uma receita de biscoitinho e outra receita de cuca de manteiga. Ambas essas receitas típicas do Rio Grande do Sul, ok? Então, veja, olha, se nós formos analisar nessas duas receitas, nós temos valores fracionários, valores em forma de fração, ok? Então, ela precisa saber quanto de açúcar ela vai utilizar para fazer as duas receitas. Então, o primeiro passo é identificarmos os valores de açúcar nas duas receitas. O primeiro valor é meia xícara de açúcar. O segundo valor, dois terços de xícara de açúcar. Então, nós vamos somar dois terços mais meio, tudo bem? Bom, nós não podemos fazer a soma dessas frações na maneira como ela está. Nós temos que encontrar um denominador comum, ok? Então, nós vamos calcular o MMC entre 3 e 2, entre os denominadores, para encontrarmos o denominador comum. Nesse caso, o denominador comum será igual a 6. Depois que calculamos esse denominador, nós pegamos esse denominador, dividimos pela parte de baixo da fração e multiplicamos pela parte de cima. Agora, parte de baixo, denominador. A parte de cima chamamos de numerador, ok? Então, é isso que nós vamos fazer. Encontramos o 6, agora vamos pegar esse 6, vamos dividir pela parte de baixo e o resultado que deu aqui, eu multiplico pela parte de cima, certo? 6 dividido por 3 é 2. O 2 que deu aqui, 2 vezes 2, 4. E aqui, 6 dividido por 2 é 3 e 3 vezes 1, 3. 4 mais 3 é 7. Então, agora nós podemos realmente somar esses valores, ok? E por que nós devemos fazer esse procedimento? Por que nós devemos fazer essa troca de frações antes de realizarmos a soma ou subtração? Porque nós estamos buscando frações equivalentes com o mesmo denominador, ou seja, com denominadores iguais, para que a gente possa fazer, então, a soma ou subtração quando essas frações apresentarem denominadores diferentes, ok? Então, agora nós podemos somar, certo? Somamos 2 terços mais meio das 7 sextos de acordo com o procedimento que nós fizemos anteriormente, tudo bem? Mas, quanto representa 7 sextos? Olha lá, 7 sextos equivale a 1 xícara inteira mais 1 sexto dessa xícara, ok? Então, significa que a Ana irá utilizar 1 xícara inteira de açúcar mais 1 sexto dessa xícara, tudo bem? Neste vídeo, nós falamos sobre a adição algébrica de números racionais. Espero que vocês tenham gostado e até breve!